Olá, oi, tudo bom? Eu queria saber, hoje tem uma farmácia por aqui. E aí, isso aí? Nossa, você perdida? Por que tá uma farmácia? Tá lá, super chato, olha lá. Tira, 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 tira. Oh, 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 oh. O que é isso aí? Wtf, Maruf é ombro para em Malaísia? Yeah. I know that. Oh, oh. Euco. Mãe Você vê como um grato um é um cara que ele é Você vê que ele está com você Eu não estou com ele Eu vou com você Vô Eu não estou com ele 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 Fala Fala Revolver Fala Fala Setting up a diversion Ten seconds to insertion Five seconds left Oh shoot Off board has located a bomb é tudo bem o que é que você está fazendo?" E o cara é daqui É que o que você quer fazer O que eu estou fazendo? Ta right o que você está indo? se você não tem como você pode me arrepender se você permanece em seu lugar o que você está indo? o que você está indo? Eu quero ir lá para você Eu quero ir lá para você Do I need to carry Rafi's ass again? Carry your mom. Protodin, I carry his butt? Like, what do you mean? Carry your mom. Why don't you guys play with Twitch? I have bad ass. It's boring. I'm gonna open my... I'm gonna open my... I'm gonna open my... I'm gonna tuck in my curtains so that my neighbors can see how well I play fucking Ringing. They'll be like, who is this professional Rambo player? Woohoo! Bitch, you can't fucking destroy my drone. You're not a bitch. You're not a bitch. You can't even find it, bro! You gotta bring the Storm and drone. You're not a bitch! You're not a bitch! You're a fucking ass of a bitch! Ten seconds to go. oh he was waiting for me oh i am i am oh 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 Look at this! you see? he's waiting for the chance to get debated bro he's waiting for you to get baited like what the fuck man Você não sabe como é isso, mano? Você não sabe como é isso, mano? Pura, pura, pura! Não quero que eu tenha... F*** UR! Oh my God... É porque eu estou carregando o seu ass... O que você usa? Reflex ou holograma e alibi? O que você usa? 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 Eu vou usar vertical... Angle, você... poupa 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 NONONONONO Eu vou fazer isso Eu vou fazer a gulia Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? O que é isso? Eu espero que eu tenho que te matar Eu estou com a bomba, eu estou com a bomba Eu estou com a bomba Eu estou com a bomba 5 segundos, bomb location compromised Plan accordingly Op 4, localize a bomb Be ready for hostile action New feed activated Facing my evil eye 8 não, 8 é mais direto You will be detected if you remain in this area Your location has been compromised You have entered an enemy controlled area Leave now Earth So Preparing my estuvac ID Hoje Eu estou o que? o que? eu fui para o b-fair eu fui para o b-fair o uau 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 T-Bag T-Bag died também? I just lost fucking 50 brain cells from what he just said I'm getting you know you have a trillion more you know you have a trillion more and it's all filled with cow shit now you're still talking I think I lost a trillion go where's the drone come on let me destroy it come on come on I'll show you I'll show you how I destroy the fucking drone I'll show you what I'm going to do huh where are you where are you huh 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 oh he's there he's there he's there he's there what's he's there it's there oh right I said ыч ba upuret-la ba means or no ba means ba Ba is ba I need to bomb the location and defuse it loading new mag I need to have a defuser I saw that gun, I saw that gun Ah, não é? O que foi? O que foi que foi intrigado? Eu não sei. F***ing idiota, mano. F***ing rude. Você sabe onde o último cara está? O Valkyrie está na frente. O que é o outro cara? 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 Raffi, Raffi! Onde está o jogo? O que é o outro cara? O que é o outro cara? O que é o outro cara? O outro cara está longe do objectivo. Ele está na frente do objectivo. Ele está na frente. Ele não está perto. Ele está perto. Ele está no plano. Senhor Jesus, ele está viro. Ele está no lado. Ele está pleaseando. Ele está ticks��. Ele está inteiro. Ele está me filmando. Ele está imprimido. Eu sou fácil, mano. Eu sou fácil, mano. Eu sou fácil. Eu sou fácil. F***ing fácil, mano. F***ing fácil, mano. Eu odeio esse animatório. É muito ruim. É muito ruim. Eu sou tão ruim. Eu sei, né? Shandir é tão ruim. F***ingchem. F***ing amado. Tpadamu. F***ing. F****e. F***ing tão ruim. F****e féstina. F***ing. F***ing. Opa! F***ing. Escómo chip...